Alexandre XRE300 Vamos continuar nosso passeio aqui em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte Olha a cor da água, velho Eu tô vendo aqui um azul, aquele azul perfeito A perfeita definição de azul Paramos ali no mirante, meu velho Você já viu aí no vídeo anterior, né? Que visão panorâmica Um azul do mar perfeito Deus é Pai Pousada Cacimbinha É outra praia, Cacimbinhas Dizem que o nome Cacimbinhas é porque os Tinha as Cacimbas na praia que os pescadores utilizavam Cacimba é tipo, é um tipo de poço Primeira vez passando aqui Nessa estradinha Pai 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 Estamos no município de Tibau do Sul, centro Vamos dar um rolê pela orla para seguir viagem Segunda vez aqui em Tibau do Sul, cara a primeira vez eu fiquei perplexo, não sei se o nome certo é perplexo, fiquei apestalhado com a beleza do lugar Não estou falando aqui dessa rua não, estou falando lá na frente para chegar no mar Acompanhe aí o vídeo e você não se arrependerá Vai sacando Desnível de uma boca de lobo Cuidado na areia Tem uma rampinha aqui Já está a primeira para não dar um mergulho sem querer E aqui é Tibau do Sul, cara Ali na frente tem uma balsa, se você quiser fazer um off-road Lá na frente Lá na frente Pela areia Olha a pop Chama Entrar aqui nesse estacionamento e atuar É areia pura É isso aí Fechar um rolezinho aqui pela orla Mais na frente Mais na frente vamos passar ali na lagoa Valeu Fui Desce na lagoa Desce na lagoa Acho que são o nome da lagoa Antigamente essa lagoa não se ligava com o mar Aí acho que foi os holandeses Fizeram a ligação com o mar A água A água circulou com tanta força que levou metade da cidade junto Pensa no desmatelo Pensa no desmatelo Tibau do Sul e suas histórias Estamos saindo agora de Tibau do Sul Vamos ver um pouquinho da lagoa Mais um pouquinho da lagoa Falei Manaíra Mas é Guaraíras 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 Lagoa dos Guaraíras Quer um coco gelado? É descer ou ficar na moto? É descer É descer Coquinho gelado faz mal a ninguém né? Olha que lagoa Olha que lagoa A gente encosta na sombra Olha que lagoa 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 Valeu pessoal vendendo Lagoa Lagoa dos Guaraíras Entival do Sul Você pode pegar a balsa E ir lá pelo outro lado E pela orna Olha que lagoa Olha que lagoa Tem lugar Maravilhoso 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 Continuar E continuar a viagem Valeu Esse trajeto aqui você já conhece Dos vídeos Vindo pra cá E nos encontramos No próximo Local A ser visitado Fui Maravilhoso